Ela não quer curtir, ela não quer curtir, não quer ir pro goleiro, então paga pra ver, tu não quer dar um jet, não quer tomar um drink, não fuma do meu beck, você só me estresse, eu te ligo, você desliga na minha carita, mas daqui a pouco a chapa vai esquentar, eu vou ligar os parça e vou lá brotar, brotar, brotar daquele jet que vai dar bom pra mim. Vai dar bom pra mim, é que vai dar bom pra mim. Hoje ninguém estraga meu dia, já tô no pique, hoje eu tô de saítinha, bate no rádio, chama todas as amiguinha, chama a morena, loira, chapa, safadinha, que hoje o bala e o fã que lança putaria. É só bumbum que bate, bate firme sem massagem, e se você fazer direito te pego mais tarde, daquele jeito violento com essa prima sabe, é 100% de uísque, resume maldade. É só bumbum que bate, bate firme sem massagem, e se você fazer direito te pego mais tarde, daquele jeito violento com essa prima sabe, é 100% de uísque, resume maldade. É só bumbum que bate, bate firme sem massagem, e se você fazer direito te pego mais tarde, daquele jeito violento com essa prima sabe, é 100% de uísque, resume maldade. É só bumbum que bate. É só bumbum que bate, bate firme sem massagem, e se você fazer direito te pego mais tarde, é só bumbum que bate firme sem massagem, e se você fazer direito te pego mais tarde, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.